YouTube e vamos aqui só a ver o que é que a nova loja tem, porque estamos a um dia de uma nova atualização. Novos conteúdos, mudanças no mapa, novas skins, etc. Já é tempo, não é? Daí a época queremos voltar de feiras e começar a trabalhar a sério nesta nova temporada. Portanto, também há umas coisas, uns rumores, que podem ser verdade, que estaremos a ver, não é? Estaremos, então, para saber, na nova temporada e no novo capítulo, o Kevin pode voltar. Mas, então, em termos de choque, o que é feio? Ok, temos o Crystal, não é? Seguinte, vocês já conhecem. Também temos o Bronto, com mochila bolsa de Bronto. Temos aqui um Pterodátilu. Amor de Escareta, que é esta picareta que vocês gostam muito. Temos aqui o Bombardeiro Estelar, 1.200 bugs. Tempo cada um, pessoal. Temos aqui o Ortilheiro Estelar, com a sua mochila. Também muito nice. Temos aqui o Gol para o Arquilhos, picareta que vocês gostam, não é? Que já de origem é uma skin. Temos aqui o Dirigível Estelar. E acrescentou-lhe novamente. Oh! O corte da nuvem está de volta. Viu? Eu tenho que ir ver, tenho que ir ver, pessoal. Este eu tenho que ir à pasta ver, há quanto tempo é que ele não aparece. Eu até posso ter enganado, posso ter saltado em algum, mas... 815 dias, pessoal. 815 dias. Basicamente, 2 anos e meio. Tchau! Super rara esta skin, que agora vai ficar aí no inventário. Então, aqui também a nossa Furaneves. A Furaneves, que também é deste set, não é? Exatamente, 683. Portanto, esta é um bocadinho menos rara que a outra. Já agora, o Dirigível. Também posso ver aqui o Dirigível. Olha aqui o set. 492 dias. Uau! Portanto, temos aqui este set super raro. E o pessoal que agora eu tenho no inventário vai achar piada, não é? Portanto, temos aqui o Corta Nuvens. Não é? Esta skin, assim, de aviador. Depois temos também a Furaneves. A versão feminina. Tela no crachazinho e tal. Também um boi da fish. Então, aqui o Dirigível. Yeah, boa da fish. Bué da cu. Bué da cu. Então, aqui o nosso Domínio. Não é? Parece o filho do Hellboy. Com esta mochila. Espetacular. Então, aqui o Demónio Flamejante. Olha para aquela língua. Nada a oxe. Então, aqui as Laminas Flamejantes. Esta picadeta é o que eu acho. Que juntamente aqui com o nosso... Com os Correias que ele tem. Isto fazia aqui um Kratos do caraças, meu. Estas picaditas. No Kratos. Meu Deus. Temos aqui a Malicia. Malicia. Com as suas asinhas. Não é? Uh, tu é a brasa. Temos aqui o Machadorita Flamejante. Portanto. Uh, que feia. Haha. Temos aqui também o Glyph Flamejante. Que é uma seguinte parte dos meus amigos. E depois temos aqui o Minotaur Mestre. Vamos lá ver a malha. É até um bocadinho melhor. Se bem que... A cabeça já está muito mais nítida que o resto do corpo. Mas pronto. Temos aqui esta mochila. Não é? Que é um escudo. Um escudo do Minotaur. Um escudo dinâmico. Pá. 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 Isto é o gesto do Patriota. Ok. Querido, contigo que vocês conhecem. Perseguido no Pântano. Do Pântano, aliás. Temos aqui o levantamento de Shaolin. O que é que não fazes, pá? Pá. Líó. Libera geral. Futsack. Aí está. Muito fixe. Depois temos aqui o vestido de Alho e do Tell. Não é? Não é? Clase de feitiço. Despertar e dança. Temos aqui o meu mundo. E temos aqui também pedido em reconhecimento. Depois, por fato, podem comprar as coisas separadamente, ok? Temos aqui também ainda o pacotão Ray James. Não é? O pacotão Ray James. Que vocês já conhecem. Temos na animação aqui no O. Portanto, tem aqui o do Ray James e também do Lebron. Lebron James, que é a versão do Space Jam. Não é? A New Legacy. Que parece estar bastante porra. E, apesar da crítica não ser a melhor, parece estar bem porra. Temos aqui o Fortnite, o pacote de mestres do Magma e, pelos vistos, o Batman foi-se embora. Novidades, novidades, novidades para o Fortnite. Ah, não esqueço de usar o Call of the Network, não é? Obrigado. E, então, as novidades, há muitas. Há muitas novidades. Há muitas. Mas, tudo não passa de rumores. Basicamente, vamos ter, então, um novo cómic do Batman.0, a meados de Outubro. Que poderá trazer uma skin do Lex Luthor, não é? Que é o Arquim inimigo, não é? Ou o Joker, não é? Podemos ter uma kunai. Uma kunai exclusiva no próximo Battle Pass, juntamente com a skin de Naruto. E o capítulo 3, no capítulo 10, vamos saber onde é que está o Chet, não é? No capítulo 3, com o Chet, esta parte da história vai ser originada pelo final destas temporadas deste capítulo 2. Começando agora aqui pelo Halloween, não é? Já em Outubro, na nova temporada. Em que teremos, então, uma colaboração, novamente, com o Stranger Things, da Netflix. E poderá soltar monstros no Fortnite, não é? Como existem agora os animais, poderá haver monstros. Uau! Eles podem fazer tudo no Fortnite, não é? Isto são apenas rumores, mas poderámos ter aí qualquer coisa, assim, engraçada para apanhar o Halloween. Relembrando que estamos na temporada 7, o Halloween vai apanhar a temporada 8. A temporada 9 vai apanhar-se, supostamente, o Natal. Depois teremos o final da temporada, quase perto da Páscoa. E, quiçá, na Páscoa, teremos, então, lá para abril, março, abril, teremos, então, o novo capítulo. O capítulo 3, com o regresso do cubo Kevin. Que, vocês querem, quer, não está ligado a acontecer. Está ligado à história do Fortnite. Portanto, basicamente, esta é a loja, então, para o dia 17 de setembro de 2021. Eu sou Netware e tivemos aqui, então, um bocadinho com estas... Com este set aqui, a partir de relance. Isto tem muito a ver com a venda e... 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 Pessoal, temos aí um dos modos de jogo. E, supostamente, amanhã, então, estará prevista uma atualização massiva ao jogo. Revolendo, então, novas skins, novas posições do mapa. Novas posições do mapa. Novas localizações do mapa. Ou modificações, neste caso. E... E... Pá. Cá estaremos, então, para ver que mudanças é que... Que mudanças serão essas que Epic Games vai fazer. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem. Protejam-se a vocês e aos vossos. Isso é o Netweb. Razei. Netweb is off. Tchau. 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 Tchau.